Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça decide que agressão a uma criança não requer prova de dano moral. Na reportagem especial vamos ver quais as novas regras e mudanças no imposto de renda deste ano. Quem é obrigado a declarar e quem está isento da declaração. No estúdio, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Adriano Marrocos, vai responder as perguntas que os contribuintes nos enviaram pelas redes sociais. E ainda um dos mais importantes prêmios do Judiciário, Inovare, chega à sua 14ª edição. O lançamento foi na última quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral dos menores. Mas nem sempre esse direito é respeitado, como você vai ver na reportagem de Damaris Bubans. Em 2016, Francisco levou o filho de 7 anos para acompanhá-lo em uma manifestação pacífica em Brasília. Só que durante o ato, policiais deram voz de prisão a ele por ter levado a criança. Francisco conta que tentou convencer os policiais a deixarem o filho com um amigo que também estava no local. Mas não adiantou. Pai e filho foram conduzidos em viatura até a delegacia, o que teria deixado o menino traumatizado. O meu advogado, que estava comigo, por ter também um militante, tudo se apresentou como advogado, apresentou a carteira. Eu autorizei que ele pudesse levar o meu filho. Os policiais impediram isso e colocaram a criança no carro da polícia logo depois que me colocaram. Você pegando todos esses fatos, você conclui que há um excesso na condução de uma criança em uma viatura policial preso. Primeiro você não pode, você apreende uma criança, você não detém, você não tem uma prisão. Ainda mais de uma criança de 7 anos. Esse é apenas um caso de dano moral contra crianças. Alguns vão parar na justiça. Em Mato Grosso do Sul, uma mulher foi condenada por agredir física e verbalmente uma criança de 10 anos, que teria brigado com a filha dela na escola. Por conta disso, foi determinado que ela pague 4 mil reais de indenização. A mulher chegou a recorrer da sentença aqui no STJ, onde os ministros rejeitaram o pedido. A defesa chegou a declarar que a condenação era indevida, pois não houve comprovação de sofrimento moral da criança. Mas para os ministros da terceira turma, a prova de dano moral é dispensada quando o caso envolve crianças. Na semana em que se comemorou o Dia Mundial do Consumidor, você vai ver que houve muitos avanços na garantia dos direitos. Mas mesmo com consumidores e empresas mais conscientes, o judiciário ainda é muito acionado para equilibrar a relação entre clientes e fornecedores de produtos e serviços. Edmilson mora na zona rural de Planaltina, cidade a 43 quilômetros de Brasília. Ele conta que desde 2015 tenta resolver um problema com a Companhia Energética de Brasília, a SEB. Depois de tentar uma solução com a empresa, resolveu procurar o PROCON por indicação de amigos. Se o PROCON não me ajudar nessa questão, eu estou procurando também a Defensoria Pública. Eu acho que em um desses dois atendimentos eu vou conseguir que meu serviço seja concluído. Só no ano passado, cerca de 77 mil pessoas recorreram ao PROCON aqui do Distrito Federal. Apesar da grande procura, ainda falta informação para a maioria dos consumidores brasileiros. Muitos não sabem, por exemplo, que não existe um limite mínimo para compras em cartões de débito ou crédito. Em passagens de ônibus, basta avisar com três horas de antecedência que não vai poder embarcar, que você pode utilizar a passagem no prazo de um ano. Esses e muitos outros direitos estão previstos aqui, no Código de Defesa do Consumidor. Desde a implantação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, muita coisa evoluiu. Mesmo assim, as práticas abusivas continuam. Recentemente, a terceira turma do STJ condenou uma agência de turismo a pagar indenização por danos morais por não ter informado ao passageiro a necessidade de visto para uma conexão de voo internacional. Esse advogado explica que em casos de desgaste na relação consumidor-empresa, o STJ tem adotado a imparcialidade. O consumidor não tem privilégios. Não pode ter privilégios. A lei não dá privilégios ao consumidor como não pode dar privilégios a nenhum setor. O que a lei dá ao consumidor é direitos. Direitos para equalizar a relação com o fornecedor porque, em linhas gerais, ele já começa em desvantagem nessa relação. Então é por isso que você dá direito a esse consumidor para equalizar, para equilibrar minimamente essa relação. Olá! No STJ Entrevista, a gente conversa com um especialista sobre pirataria. No Antes e Depois da Lei, você relembra o programa sobre financiamento imobiliário e vem novidade por aí. Dia 27 deste mês de março, vamos estrear o programa STJ Cidadão. Além dos quadros, Momento do Consumidor e STJ em repetitivos. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e acessando a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Depois do intervalo, vamos falar sobre imposto de renda. Aqui no estúdio, eu converso com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Adriano Marrocos. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. É hora de acertar as contas com o leão. Mas você sabe quais são as novas regras e mudanças do Imposto de Renda deste ano? Quem é obrigado a declarar e quem está isento da declaração? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Adriano Marrocos. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de auxiliar, mas também de trazer a classe contábil para o STJ. É isso. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, convido o senhor, você do outro lado da tela, a acompanhar uma reportagem que explica também um pouco sobre as mudanças deste ano. Vamos ver. Quem consulta um profissional ou aquele parente, amigo que sabe fazer a declaração, vai ouvir que o trabalho está mais fácil este ano. Este ano, a Receita Federal, com o intuito de facilitar a vida do contribuinte, unificou os dois programas. Agora você baixa apenas o programa gerador da declaração e caso haja alguma atualização no decorrer do prazo do envio, o programa é atualizado automaticamente, não sendo mais necessário fazer a baixa dos dois programas. Eu estou sabendo que tem bastante alteração. Principalmente com a dependente menor de 12 anos, tem que ter o CPF obrigatório. É isso mesmo, Edson. Uma das novidades deste ano é que será preciso informar o CPF de todos os dependentes com mais de 12 anos completos em 2016. Antes era 14. Deve declarar o Imposto de Renda quem no ano passado teve ganhos acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, como salários, aluquéis ou aposentadoria. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados diretamente na fonte, cuja soma foi maior que R$ 40.000,00, como por exemplo, aplicações financeiras ou indenizações. Quem em atividade rural teve receita bruta maior que R$ 142.798,50 e quem até 31 de dezembro do ano passado teve posse de bens ou direitos de valor acima de R$ 300.000,00. Eu faço pela internet, eu mesmo faço, procuro meus cálculos ali, os dados que normalmente eu já vou separando ao longo do ano e faço sem maiores dificuldades. Faço ela completa, declaro os rendimentos, distribuição de lucro, deduzo os gastos com escolas, com planos de saúde. Todas as minhas despesas eu costumo declarar. A má notícia é sobre a tabela do Imposto de Renda. A tabela é que é muito alta. Nós que pagamos Imposto de Renda é que sabemos como sai tão alto pra gente. Cerca de 800 mil pessoas que eram isentas vão ter que prestar contas com o Leão. Isso não aconteceria se a tabela do Imposto de Renda fosse corrigida anualmente pelo índice da inflação. O reajuste não acontece há 20 anos. O reajuste da tabela do Imposto de Renda estava previsto para este ano, mas o Ministério da Fazenda esclareceu que não há previsão no orçamento para dar a correção. Segundo o Tesouro Nacional, o governo precisa fazer as contas, analisar a lei orçamentária anual. O governo não tem pressa em reajustar a tabela, porque quando fizer isso, vai passar a arrecadar menos. Se a tabela tivesse sido corrigida pela inflação do período, só pagaria imposto quem ganha acima de R$ 3.454,66. Um trabalhador que recebe salário acima de R$ 1.903,98 ainda paga Imposto de Renda. Continuam isentas pessoas que ganham menos desse valor ao ano. As pessoas com doenças graves, de coração, dentre outras, ficam isentas do recolhimento do imposto. Mas a declaração do Imposto de Renda, ela tem que fazer anualmente, não muda nada para ela. É o caso do César. Ele tem uma doença grave chamada Stargardet. Tem apenas 5% da visão. Tem ano que eu tenho que declarar a declaração do isento e até o método de declaração, às vezes é só um telefonema, às vezes é só tirar a cópia daquela declaração anual que eu recebo do órgão pagador e repasso para a receita. E tem ano que nem isso, que não exigem nem que eu declare a declaração do isento, nem declaração nenhuma. Para ficar isento da cobrança do Imposto de Renda, é preciso comprovar a condição de portador de doença grave com um laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial. O direito está previsto na Lei 9.250, de 95, e na jurisprudência do STJ. De acordo com os ministros da primeira sessão, especializada em direito público, o fim dos sintomas de uma doença grave não suspende o benefício à isenção da cobrança do Imposto de Renda incidente sobre a aposentadoria. Para os ministros, o benefício visa diminuir o sacrifício dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Eu acho justo também nesse mesmo sentido da compensação. É o que a gente chama de discriminação compensatória. É uma discriminação, estou sendo tratado de forma diferente, mas para compensar a deficiência, para compensar alguma perda, algum prejuízo. Pois é, Adriana, nós vimos aí na reportagem que mesmo quando os sintomas desaparecem, a pessoa que se declarou com doença grave, uma doença rara, ela continua isenta, na verdade. É, isso é um grande benefício. Então, foi uma decisão aqui do STJ. O STJ realmente abraçou, acolheu uma parte da população que tinha essa preocupação, porque às vezes você está em tratamento, tem condições de retornar para o trabalho, mas você não volta com a mesma disposição ou com a mesma condição que tem as pessoas que não têm aquela síndrome. Então, isso é importante porque você acaba acolhendo as pessoas. Vamos às perguntas? Enviadas nas redes sociais, a primeira é da Márcia Diniz Silva. Ela explica, contratei um contador para fazer minha declaração. Ele errou, tive que pagar multa e não recebi nada. Posso processar este contador? Bem, Márcia Diniz, veja, Márcia, a orientação é que você procure a justiça para obter alguma indenização por esse serviço. Cabe ao Conselho Regional de Contabilidade acolher uma denúncia nas questões técnicas que envolvem a prestação do serviço. Mas indenização ou recuperação de algum valor, procure a justiça. Nossa próxima pergunta envolve valores de aposentadoria. Vamos ver? É do Pedro Canto, ele quer saber. Só uma pergunta porque o aposentado tem que declarar. Bom, Pedro, de qualquer forma você teve um rendimento. Com esse rendimento você tem diversas despesas, você movimenta dinheiro. A Receita Federal quer acompanhar essa movimentação. Então, não é o fato de você ser aposentado. Você tem rendimentos que são tributáveis. Lembrar que, de acordo com a idade, existe uma parcela que está isenta do imposto, mas essa movimentação a Receita quer acompanhar. Então, faça a sua declaração para evitar problemas. Vamos para a nossa próxima pergunta. Do Jolin Silva. Referente à rescisão, é preciso declarar no Imposto de Renda? Veja, a rescisão traz parcelas que são remuneratórias e indenizatórias. O que é importante é você entrar em contato com a sua empresa, exigir o seu informe de rendimentos. Os valores da rescisão estarão nesse informe e lá estarão separando o que é rendimento tributável das parcelas que são rendimentos isentos e não tributáveis. Lance cada valor no seu campo próprio de acordo com o informe de rendimentos. Temos mais dúvidas. Da Evie Santos. Considerando a advocacia de forma autônoma, qual seria o ideal no quesito pagamento de imposto, considerando os vários patamares de rendimentos? Evie, pelo que eu entendi da pergunta, você deve estar se preocupando se é o formulário completo ou simplificado. Bom, a nossa recomendação sempre é preencher todos os campos. O programa permite você, depois de preencher, fazer um teste. Ele apresenta qual que será a restituição ou o imposto a pagar na modalidade simplificada e completa. Então, a orientação é simples. A maior restituição ou o menor valor a pagar. Marque e transmita a sua declaração. Agora, um alerta. Até o dia 28 de abril, você pode retificar a declaração. Após essa data, também poderá, mas não poderá mudar a opção do seu formulário. Se você transmitiu pelo completa, qualquer retificação será na completa. Se transmitiu pela simplificada, qualquer retificação será na simplificada. Tem gente que tem dúvida com relação às duas. Qual a diferença? A diferença é que a simplificada já lhe dá um desconto de 20% no imposto. Então, se você tem muitas despesas médicas, mais as despesas com instrução, que são dedutíveis, vale a pena você fazer o teste, o ensaio, com as duas formas. Se você não tem plano de saúde, não tem despesa médica, não tem despesa com saúde, não tem despesa com educação, a simplificada tende a ser a melhor opção. Nossa próxima pergunta, da Alaide. Ela quer saber, tem um FIES, preciso declarar esse financiamento? Bom, você vai declarar a sua dívida com o FIES e lembre-se de declarar o valor que você está pagando e que não será ressarcido pelo FIES. Então, você tem uma despesa com educação e tem um empréstimo. Ele vai ser tratado como empréstimo lá no campo dívidas e pagamentos. Então, informe que você tem uma dívida. Só tenho que agradecer a sua participação, tirando todas as dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Muito obrigado. Nós estamos à disposição, é só chamar. É isso, olha, no próximo bloco você vai ver que o Superior Tribunal de Justiça promoveu um amplo debate sobre a normatização da atividade de fomento comercial. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça concluiu a integração eletrônica para a remessa de processos com todos os 32 tribunais sujeitos à sua jurisdição. Caminhões com pilhas e mais pilhas de documentos chegavam a todo momento no Superior Tribunal de Justiça. Mas em 2009, essa realidade começou a mudar. Os processos começaram a ser eletrônicos. No mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Ceará foi o primeiro a enviar para o STJ todos os processos de forma eletrônica. Os processos eram enviados pelo sistema de correios. Havia toda uma questão de uso de transportes, de frete aéreo, de mensageria. Isso representava um custo operacional, uma logística aplicada muito grande, que em última análise resultava em uma perda de tempo. Aos poucos, todos os tribunais foram adotando o processo eletrônico. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Piauí concluiu sua virtualização e agora a integração está completa. Todos os tribunais do país estão enviando processos eletronicamente para o STJ. Com a implantação da tecnologia, o envio em papel só pode ser feito se houver algum problema técnico nas cortes de origem. E para evitar que isso aconteça, o STJ tem esse sistema de monitoramento que acompanha em tempo real a transmissão dos processos. Dentro das características de cada tribunal, a nossa área de tecnologia interage de uma forma mais forte, mais impactante, ou seja, intervindo diretamente no sistema. E tem alguns tribunais que já tomam as devidas providências e resolvem também. É uma característica desse projeto que, pela dimensão dele para abarcar todo o país, nós nos adaptamos à situação de cada tribunal. Agora, a próxima etapa do STJ é ampliar o projeto de importação de dados dos tribunais de origem, que já está em funcionamento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um dos mais importantes prêmios do Judiciário Inovar está em sua 14ª edição. São ideias que, quando aplicadas, vão contribuir para que a justiça cumpra o seu papel, alcançando a sociedade em todas as suas esferas. Identificar práticas que contribuem para o bom funcionamento e modernização da justiça brasileira. Foi com esse objetivo que o prêmio Inovar foi criado em 2004. O Inovar é um instituto preocupado, não só com o Poder Judiciário, mas com a cidadania brasileira. São novas práticas, novos modelos, novos exercícios de atividade do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, de todos que estão envolvidos com a justiça de melhor qualidade, produtiva e, sobretudo, que possa atender os anseios do cidadão. A cerimônia de lançamento da 14ª edição do Prêmio Inovar contou com a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, desembargadores, juízes, autoridades e profissionais do meio jurídico. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, foi quem abriu a cerimônia. O Prêmio Inovar, ele renovou o Judiciário. Ele traz todos os anos temas tão importantes e as pessoas que concorrem são tão criativas que trazem também trabalhos inéditos que têm realmente inovado no Judiciário brasileiro. Desde sua criação, o Prêmio Inovar já analisou e julgou mais de 5 mil práticas em todos os estados brasileiros. São ideias que, quando aplicadas, colaboram para que o Judiciário cumpra seu papel em todas as esferas da sociedade. Em 2009, por exemplo, o STJ recebeu seu primeiro Prêmio Inovar com a prática Justiça na Era Virtual, para acabar com os processos em papel. Hoje, 90% deles já estão digitalizados. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de maio no site do Inovare, nas seguintes categorias, Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. A comissão julgadora também poderá premiar uma iniciativa relacionada ao sistema penitenciário. O Superior Tribunal de Justiça debateu com estudiosos e ministros a normatização da atividade que movimentou cerca de 160 bilhões de reais só no ano passado. Nós estamos falando do fomento comercial, mais conhecido como factoring. O evento contou com a presença de estudiosos do tema e ministros do STJ. O seminário, composto por três painéis de debate, foi proposto para discutir a regulação do setor de fomento comercial no país, a inclusão do tema no novo código comercial e outros tópicos que colaboram para a consolidação do entendimento da jurisprudência sobre a atividade. É um tema de grande importância não só para o direito, mas para a economia do país, que passa um momento difícil e hoje grande parte do crédito das pequenas e médias empresas está sedimentado em cima dessa operação que é o factoring ou a faturização. Factoring ou fomento comercial é uma prática que consiste em pequenas e médias empresas receberem de forma imediata o valor das vendas a prazo. Isso se dá por meio da venda desses créditos para uma empresa de factoring. Essa atividade permite que os empresários paguem as contas, adquiram matéria-prima e movimentem o mercado. É basicamente a aquisição de créditos decorrentes da atividade empresarial. Então vamos imaginar, o empresário tem um cheque ou diversos outros títulos, como uma duplicata, e eventualmente ele precisa de liquidez, ele precisa do dinheiro, então ele aliena aquele título para o que nós chamamos de fatorizador, que é exatamente quem vai adquirir esse título. E com isso ele consegue atender as suas necessidades de caixa. Essa atividade movimentou em 2016, 155 bilhões de reais e contribuiu para manter cerca de 2 milhões e 600 mil empregos diretos e indiretos. Tanto que o fomento comercial é considerado uma das saídas para a crise financeira que o Brasil enfrenta. Um contrato extremamente importante, uma grande utilidade econômica e social. E permite exatamente que os credores que recebem títulos de crédito, por exemplo, eles possam realizar o seu capital imediatamente, transferindo esses títulos para empresas especializadas em fomento mercantil. O STJ tem contribuído para o debate e um entendimento mais consolidado sobre o tema. Foi a jurisprudência do STJ ao longo dos anos que foi se depurando e garantindo que esse instituto tão importante para a economia tivesse um mínimo de segurança jurídica. Na verdade, talvez se possa falar até de um paradoxo do Factory. A ausência de norma legal é que garantiu talvez que ele tenha se desenvolvido tão bem no Brasil. Os ministros da Corte Especial aceitaram denúncia contra o desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, acusado de vender decisões durante o plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará. De acordo com o Ministério Público, ele cobrava R$ 150 mil para conceder liminares em habeas corpus. O esquema também envolvia outras pessoas, como o filho do magistrado. Além de aceitar a denúncia, o STJ manteve o afastamento do desembargador até o julgamento final da causa. O ministro Félix Fischer negou eliminar a Cláudia Cordeiro Cruz, esposa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ela é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e pretendia suspender a ação penal a que responde em liberdade no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro Félix Fischer entendeu que não há ilegalidades no processo. E a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, debateu a crise penitenciária com especialistas e entidades de direitos humanos. O encontro fez parte de um conjunto de ações da Corte para incentivar o debate de ideias com o objetivo de diminuir a superlotação dos presídios brasileiros. O grupo entregou uma carta para a presidente do tribunal, detalhando a situação em que vivem os presos e pedindo a união dos poderes para enfrentar os problemas do sistema carcerário. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto